E nesta semana deve ser lançada a primeira licitação do projeto Linha Verde em São José dos Campos. O anúncio foi feito pelo prefeito Felício Ramut. Essa concorrência terá como objeto o sistema de transporte rápido que será usado no corredor viário. A expectativa é que seja adotado o modelo de veículo leve sobre pneus. A licitação será para definir a empresa que irá construir o corredor que interligará as regiões sul e leste de São José dos Campos, passando pelo centro da cidade. Isso tudo deve ficar para o início de 2020. Na primeira semana de dezembro, os editais dos trens do sistema de transporte já serão abertos. Aí, no início de janeiro, o edital da obra em si. Então, são duas etapas, disse o prefeito. O orçamento de 2020 prevê a obtenção de R$ 80 milhões por meio de uma operação de crédito para tirar do papel a linha verde. Desse total, R$ 50,9 milhões estão previstos no orçamento da Secretaria da Gestão Habitacional e Obras. E outros R$ 29 milhões na pasta de mobilidade urbana. O valor necessário de financiamento pode ser menor, já que a prefeitura solicitou que o governo estadual invista R$ 30 milhões no projeto. O argumento do município é que, como irá interligar Jacareí à Caçapava, a linha verde terá um perfil intercidades. O pedido foi feito em setembro, mas o governo João Dória ainda não respondeu. Pois é, Glauco. Essa é uma das últimas promessas de campanha do Feliciamuti que ainda não foram atendidas. O novo modal de transporte. E essa licitação vai definir exatamente isso. Se a gente vai ter um VLP, Veículo Leve Sobre Pneus, ou um VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos. E a prefeitura trabalha com essa expectativa de ter esse apoio do governo estadual, já que é uma obra que, como você leu aí na matéria, vai sair aqui desde quase de Jacareí até a outra ponta da cidade. É uma obra enorme. Uma obra que, com certeza, irá novos ares para o transporte joseense, o que a gente espera, né? Não tenho a menor dúvida. É uma obra extremamente esperada e vamos acompanhar muito de perto os acontecimentos aí, porque é uma obra muito importante mesmo, até pelo volume e montante de dinheiro envolvido nisso tudo.